Música Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui no posto Agriçal, aqui na porta do Shopping Metrópole Nossa sede, a sede da Agriçal aqui E estamos aproveitando que o canal 100% Motor Está fazendo uma matéria sobre a qualidade dos combustíveis Dessa nova gasolina, tirando alguns mistérios E isso foi tudo respondido agora pelo químico responsável aqui Uma empresa que faz essa auditoria para a gente mensalmente nos nossos postos Controle de qualidade da Agriçal é feito pela empresa Petro Quality E calhou de acontecer da gente conseguir fazer essa matéria aqui Foi mostrado tudo sobre o nível de octanas Da gasolina, da melhora que teve o nosso combustível Que a eficiência dela de combustão muito maior A queima melhor e o rendimento melhor Então, nós estamos aqui para comprovar que ao longo desses 32 anos que nós estamos trabalhando Fornecemos qualidade para todos os nossos clientes e amigos E estamos aqui à disposição para poder melhor atender a todos Nós temos aqui hoje 11 postos na região do ABC Bom, então falando um pouquinho mais pessoal Sobre a nossa estrutura, nós temos caminhões próprios Que vão buscar os nossos combustíveis nas bases da Petrobras Base da Shell De acordo com o preço diário da cotação diária Temos aqui o nosso controle de qualidade Nosso carrinho fica aqui exposto em todas as unidades nossas Estamos aqui atendendo os nossos clientes E também tirando dúvida dos clientes que tem dúvida Quanto à qualidade do produto Fazemos o teste na hora Para o cliente sair daqui satisfeito Nós não deixamos nada sem solução aqui dentro da Grissal Nosso cliente tem que sair sem dúvida e satisfeito Tá bom? Então eu agradeço essa oportunidade aí do canal 100% Motor De estar podendo mostrar um pouquinho do nosso dia a dia aqui Do nosso controle de qualidade De como é feita todas as análises aqui do combustível Cada descarga do caminhão é feita uma nova análise E essas análises hoje são enviadas amostras testemunhas Que pela lei nós somos obrigados a guardar as três últimas Então nós temos todas elas aqui dentro do nosso armário As amostras Para qualquer eventualidade, uma dúvida de alguém Ah, eu abasteci ontem E meu carro falhou alguma coisa Fala, ó Quanto ao combustível Aqui nós garantimos Que você vai comprar um combustível De qualidade e sair satisfeito Então aqui nós temos como comprovar tudo Tá? Tá tudo De acordo com as normas exigidas pela ANP Tá bom, pessoal? Então eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade do canal 100% Motor E estamos aqui à disposição para melhores atendê-los sempre Tá bom? Um abraço a todos Boa tarde a todos Meu nome é Reginaldo Eu sou engenheiro químico E engenheiro do petróleo E perito na área de combustíveis E hoje nós estamos aqui No posto Status Da Rede Agrissal Onde eu venho há muitos anos Fazendo aqui os testes de controle de qualidade Eu vou estar mostrando para vocês Como é feito o teste detalhado E explicar também Sobre a nova gasolina Ok? Aqui nós temos A gasolina comum aditivada A gasolina comum E aqui o etanol comum hidratado A gasolina aditivada e a gasolina comum É a mesma gasolina Porém A única diferença É que aqui vai um aditivo Que é um detergente dispersante Onde promove a limpeza E dissolve os resíduos de carbono da gasolina Portanto a gasolina aditivada Como o aditivo é diluído Ele só vai trazer benefício para o consumidor A partir do terceiro, quarto tanque É um tratamento que tem que ser feito Com a gasolina aditivada A partir do dia 3 de agosto de 2020 Estabeleceu-se a nova gasolina Que a classificação exata da gasolina É a gasolina S50 S50 significa que a gasolina atualmente Ela contém 50 miligramas por quilo de enxofre Antigamente, até uns 2, 3 anos atrás Ela vinha com 800 miligramas Então com essa redução do teor de enxofre A gasolina passou a ter uma queima mais completa Com uma taxa de resíduo bem menor Propiciando uma queima mais completa Mais rendimento E menos consumo Hoje, para poder qualificar uma gasolina Nós medimos aqui a densidade Seria o peso da gasolina E a unidade de densidade é gramas por litro Portanto, não é necessário pegar um litro de gasolina Pode ser 900 ml, 800 ml Porque o volume, ele não altera peso O que altera peso é a temperatura Por isso que a gente mede a temperatura Porque a temperatura sim Influencia no peso da gasolina Hoje a gasolina Ela tem que ter uma densidade De 715 gramas por litro Então se o consumidor tiver com alguma dúvida Querer saber se a gasolina tem solvente Hoje, como é estabelecido pela Agência Nacional do Petróleo A densidade mínima de 715 Então ao pegar o densímetro Que vai de 700 a 750 A leitura sendo feita de cima para baixo E cada tracinho vale 1 grama por litro Na temperatura ambiente Nós vamos verificar com precisão Que essa gasolina está pesando 737 gramas por litro E o peso mínimo é 715 A densidade é muito importante Porque além de identificar Se a gasolina tem algum solvente leve ou não Ele também já dá uma ideia De como que está o rendimento dessa gasolina Portanto, quanto maior a densidade da gasolina Melhora o rendimento Menos consumo E isso também tem uma relação Com a octanagem da gasolina Que pela nova metodologia de análise É definido o padrão RON de octanas Que o RON ele mede o poder de explosão Em rotações mais suaves Ou seja, o carro na estrada O carro numa cidade, numa reta Onde não força Então, essa metodologia RON É o que está sendo estabelecido Agora a partir do dia 3 de agosto Que tem que ser no mínimo 93 Antes o RON Não era estabelecido na nossa norma O que era estabelecido Era o índice antidetonante Que tinha que ser no mínimo 87 octanas E o índice antidetonante Seria a unidade RON Que mede a resistência da rotação Em rotações mais suaves E o método MON Que simula a octanagem Em rotações mais pesadas Então a média do RON mais MON sobre 2 Dava um índice antidetonante Que era 87 Porém na Europa e nos Estados Unidos Eles trabalham com o método RON Então estabeleceu-se agora O método RON Porém antes não era cogitado Mas era 92 de octanagem RON E agora passou para 93 O método RON da gasolina Tanto a comum como a aditivada E por outro lado O que é muito importante A gente medir o teor alcoólico da gasolina A legislação vigente Ela determina que a gasolina Tem que ter 27% de álcool anidro Podendo variar de 26% a 28% Esse álcool anidro que vai na gasolina É um álcool praticamente puro Ele tem 99,3% de teor alcoólico E o objetivo do álcool anidro na gasolina Foi substituir o chumbo tetraetila Que antigamente a gasolina tinha chumbo Hoje praticamente a gasolina é isenta de chumbo Então a gasolina isenta de chumbo Foi substituído pelo álcool anidro Então o álcool anidro Ele substitui o chumbo Ele melhora a octanagem da gasolina Melhora a partir da frio do motor E reduz a emissão de gases E a redução de enxofre na gasolina Portanto para fazer essa medição A gente pega uma proveta de 100 ml Adiciona-se 50 ml de gasolina E 50 ml de água destilada Com cloreto de sódio A água destilada Que é uma água pura Isenta de sais minerais Ela propicia A redução aqui Ela tira o álcool anidro Da gasolina Descendo junto com a água destilada Aqui eu adicionei 50% de gasolina Mais 50% de água destilada E observa-se que a água desceu E tirou o álcool anidro da gasolina Aqui ficando praticamente a gasolina pura Agora eu vou tampar E vou fazer as inversões De 5 a 10 vezes Que é para a água tirar totalmente o álcool da gasolina O mesmo procedimento é na gasolina aditivada 50 de gasolina 50 de gasolina 50 de água destilada A água já foi descendo Por ser mais pesada que a gasolina E já foi tirando o álcool anidro Percebe-se que ele não está no 50 a 50 Já subiu É feito aqui Mais 1 a 5 inversões A gente percebe Que de 50 que foi colocado de água destilada Ele permaneceu no 63,5 Então 50 para 63,5 Subiu 3,5 Como a análise foi feita pela metade 50 de gasolina e 50 de água destilada Esses 13,5 eu multiplico por 2 Que é para dar 100% Então 13,5 vezes 2 27% A gasolina aditivada Parou no 63 50 para 63 dá 13 Como a análise foi feita pela metade Multiplica por 2 dá 26 Portanto O método estabelecido Pela Agência Nacional do Petróleo É de 26 a 28 A gasolina estando Com 26% de álcool anidro Ou 27 E a densidade Estando com 737 gramas por litro Isso mostra Que é uma gasolina De excelente qualidade Não existe nenhum solvente Uma coisa que é muito importante Também na massa específica É verificar que essa densidade De 737 É uma densidade De uma gasolina Padão Petrobras Hoje nós temos Muita gasolina importada E geralmente A gasolina importada É uma gasolina mais leve Ela vem com 718 720 725 gramas por litro Uma gasolina mais leve De via de regra Ela tem um rendimento Um pouco menor Ela vem com uma octanagem Um pouco menor Mas nesse caso aqui A gente percebe Que é uma gasolina De 737 gramas por litro 26 ou 27% De álcool anidro Propiciando uma média De 93 94 de octanas No método Rom Que é uma gasolina De excelente qualidade Para fazer esse teste Aqui Que é simples O ideal É usar água destilada A água destilada É uma água Desminerizada É uma água Isenta de cloro Isenta de sais minerais Isenta de Metais pesados Portanto Se usar água Da torneira A água da torneira Como ela tem cloro E tem sais minerais Pode dar divergência No resultado Ou seja Em vez de dar 26 Vai dar 25 Aí 25% Já está Fora da especificação Dentro da margem De erro Mas já está Fora da especificação Então o ideal É sempre usar Uma água Desmineralizada Tá ok Água de poço artesiano É meio complicado Porque pode ser Que tenha alguns Minerais Alguns metais pesados Diluído na água Que pode também Dar divergência Então o ideal Seria uma água Destilada No mínimo No mínimo Uma água mineral Uma água filtrada Que aí não tem cloro É uma água mais leve Aí a probabilidade De dar erro É bem menor Mas de 100% Correto É usar uma água Destilada Ou a água de bateria Não solução de bateria Água de bateria Ok A gasolina comum E a gasolina aditivada Por ser um derivado De petróleo Ela contém Resíduo de carbono A gasolina em si Ela contém Em média 1% De resíduo de carbono Isso faz com que A gasolina Ela torna-se Uma queima incompleta E esses resíduos De carbono É que são responsáveis Por aglomerar Nas válvulas Por diminuir A vida útil Do bico injetor Das velas Portanto O aditivo Também na gasolina É importante Porque esses aditivos Independente da marca Um são mais eficientes Outros são menos eficientes Mas o aditivo Ele dissolve Esses resíduos De carbono Dentro da câmara De combustão Tornando Uma queima Mais limpa Mais completa E vai minimizando A formação De resíduos Nas válvulas Na câmara de combustão Por ser Uma queima incompleta Tá Isso não tem como Já faz parte Da gasolina Então O papel do aditivo Seria esse Detergente Dispersante O detergente Promove a limpeza E o dispersante Dissolve Esses resíduos Na câmara de combustão Propiciando Uma limpeza Em todo o sistema Aqui Nós temos O etanol Comum hidratado O etanol Comum hidratado Ele é um etanol Que tem Em média De 92,5 A 95,4 De teor alcoólico Ou seja O etanol Comum hidratado Ele não é 100% puro O que é 100% puro É o etanol Anidro Que vai Na gasolina Já o etanol Comum hidratado Ele já Não é 100% puro Ele tem Esse teor alcoólico De 92,5 A 95,4 Portanto Para 100% Seria a hidratação Do etanol E para nós E para nós Podermos Qualificar O etanol Nós temos Que pegar Um volume De aproximadamente Um litro Não tem necessidade De ser um litro Certinho Pode ser 900 ml 800 ml 1,5 litro O importante É que o densímetro Que mede O peso Do etanol Ele tem Que ficar Submércio E não pode Estar encostando No fundo Da proveta Tá Então Esse densímetro Aqui Ele mede O peso E a unidade De peso É gramas Por litro E olhando Aqui na escala Do etanol O densímetro Está me fornecendo Uma massa Específica De 809 Gramas Por litro O peso Ele varia Com a temperatura Então a temperatura Da amostra Que é uma Uma temperatura Ambiente Não tem especificação Para a temperatura Tá lendo aqui 21 graus Portanto 809 Gramas Por litro Se a gente Pegarmos A especificação De massa Específica O etanol A 20 graus Ele tem que pesar De 802 A 811 Aqui está Com 809 Mas o mais Importante É realmente Saber o teor Alcoólico dele Que é saber Aqui o O rendimento Que ele tem O poder de explosão Que ele tem Para isso Nós temos A tabela É a tabela Do teor Alcoólico É uma tabela Padrão Estabelecido Pela agência Nacional Do petróleo Onde cada Quadrante Se refere-se Uma temperatura Como ele está Com 21 graus Ele está aqui Nesse quadrante Na coluna Da Da esquerda Nós vamos Procurar O 809 Então aqui Começa Por 803 3,5 4 4,5 E assim Sucessivamente Até 809 Seria aqui Eu pego Essa temperatura Com essa Densidade De 809 Eu vou Projetar Para saber O teor Alcoólico Que aqui Equivale 93 De teor Alcoólico O mínimo É 92,5 E o máximo 95,4 Se ele está Com 93 De teor Alcoólico Ele está Com o rendimento Assima da média E para 100% Corresponde a 7 Que equivale 7% De hidratação Porém Essa hidratação Que vai no etanol É uma hidratação Praticamente Natural Não é colocado Água No álcool Porque se é colocado Água No etanol A água Ela contém Sais minerais Então você imagina Esse etanol Na hora da queima Dentro da câmara De combustão Vai gerar Vapor E gases E se tiver Sais minerais Vai tornar Uma situação Muito corrosiva Que pode atacar As válvulas Pode danificar Uma série De situações No motor Então essa hidratação É natural Porém Para a gente Verificar Se a hidratação É natural Ou não Nós usamos Um condutivímetro O papel Do condutivímetro É verificar Se nessa água Que contém O etanol É uma hidratação Natural Ou foi adicionado Água Portanto Se a condutividade Passar De 004 Significa Que ele tem Acima de 400mg De sais Diluído No etanol E o máximo É 003 Significa 300mg De sais Se ficar No 002 É 200 001 É 100 E se ficar No 000 É porque A quantidade De sais Diluído Na água É de 0 A 99 Portanto Que é estabelecido Uma tolerância De até É 003 Aqui está me mostrando O 00 Ou seja Isso me dando Uma precisão Que a hidratação Que tem esse etanol É uma hidratação Natural Então Não tem sais minerais Que pode danificar Os componentes Do motor E isso mostra Também Que não tem Indícios De metanol Que o metanol Também Ele conduz Corrente elétrica Então Se tem uma quantidade Excessiva De metanol Que é um agente Adulterante Ou se a hidratação É uma hidratação Que foi adicionado Água O aparelho Já ia me acusar Acima de 004 Então Como ele está Em 000 Ou variando De 001 Isso mostra Que o etanol Está dentro Dos padrões Que a hidratação É uma hidratação Natural E que não existe Nenhuma substância Adulterante No álcool Cabe lembrar Também No etanol Por mais Que o etanol Está com rendimento Acima da média É um etanol Dentro dos padrões Da Agência Nacional Do Petróleo Por ele ser hidratado A ação de lubrificação Dele é zero Ou seja O etanol Ele não tem Ação de lubrificação Portanto A médio e longo prazo É comum De ir ressecando Vai ressecando Os componentes móveis Do motor E a médio e longo prazo Por ele ser hidratado É comum Criar Alguma impureza Algum gel alumina Dentro da cama de combustão Portanto É muito conveniente Usar os aditivos flex Que os aditivos flex Independente da marca Todos funcionam Uns são mais eficientes Outros são menos eficientes Mas todos funcionam O aditivo Ele vai propiciar Lubrificação no sistema Que o etanol Não contém Então usando o aditivo Que esses aditivos Eles são eficientes Até quatro ou cinco tanques Você colocando um tanque De etanol E um aditivo Quando chegar Meio tanque Você completa de novo Você fazendo isso Sucessivamente Mais três Quatro vezes O aditivo Vai sendo diluído Mas ele vai estar presente No sistema Para dar lubricidade No motor Para minimizar o atrito E propiciando Mais rendimento E menos consumo Tá Fica aí Essa dica Para vocês Tá bom Portanto As análises De acordo Com a Agência Nacional Do Petróleo Mostra Que tanto Aditivada A comum E o etanol Estão dentro Dos padrões Da ANP Com rendimento Acima da média Ok Obrigado